Feioce, senta aqui Beleza Tem que esquentar Pra quê? Pra o que életrecutar Amor, me diga agora o que você tá fazendo Eu só vou eletrecutar o feioso Você está atrasada para a escola Por favor, mamãe Amor, aproveite o seu dia na escola Desceu pior Até depois, papai Isso parece uma prisão para crianças Quem meu amigo quer ser? Você, pega aquilo pra mim Traga logo pra mim Amor, você parece um pupim Quem mandou você me retrucar? Problema seu Isso não é meu Problema seu Isso não é meu Vandinha O que é isso que está no seu cabelo? Foi minha amiga que me deu Que horror Ela disse que iluminou o meu sorriso Tire isso, por favor Boa noite Beijo minha boneca Agora outra parte dela Agora a força pode ir Que pesadelo vem a sonhar Um choque me deu Essa doeu Pimenta comeu Isso é o cabelo Tá pegando fogo, bicho Chama o cabelo Amor Aonde é que está o feioso? Ele está lá no quintal Amor Desenterra seu irmão Ele é medroso Me deixa que isso é legal Papai Me passa o sal Como se fala, querida? Me passa agora Muito bem, é assim que se fala Família A dança Não sou mais Troque a excursão Não sou legais Minha boba explodiu Que legal, essa doeu Uma ovada ela me deu Que legal, uma valeu Uma flechada levei Quero, mas me empolguei Uma escada eu peguei Me devolve isso ao meu Se você quer isso de mim Se você quer isso de mim Se você quer isso de mim Então venha você pegar Família A dança Não sou normais Protesco são Mas são legais Família A dança Não sou normais Protesco são Mas são legais Ah, não sou normais O que? 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 É muito legal! Aça com a Carolina! Bye! Yes! Ok! Surpreendeu! Ah, 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 ah O que aconteceu? Ele não gostou! Alô? Ah, você precisar da minha ajuda? Eu já caíno! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Vocês precisar da minha ajuda? Ah, ok! Vou dar um jeito nesse cabelo! Tem até aranha no seu cabelo! Agora sim! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ele não gostou. Deixa comigo. Sua roupa é muito preta. Já sei. Não. Não. Ok. Não, não, não. A bestia é aqui. Hooray! Oh, no! O que aconteceu? Ele não gostou Que sujo Usa seus sapatos O que aconteceu? Isso é muito importante Seja você mesmo Quem é só daí? É nossa nova humazinha Vai embora Tá cuidando da bebê, Júlia? Aham, sim, tô cuidando do bebê Fome? Espera um pouco Olha o mamá Quer que eu faça uma comidinha pra você? Não, tô de barriga cheia Não, tô de barriga que eu faça Não, tô de barriga que eu faça Tá bom, vou brincar Uh-oh Chega, você vai ver Vou te mandar pra bem longe Lá tem girafa, elefante Não, não, não Pronto, agora você pode dormir Agora que eu faça seu dia Vê, tá lá Ok Uma lembrança minha I love you É, já tá nada Quem sabe a noite eu voltasse a ver Tchau Mamã 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 Até onde? Mamã Mamã Não, você não vem, bã Mamã 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 Uh-oh Tchau, tchau. 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 Júlio, eu tenho que ensinar a bebê, ela não tem equilíbrio. Vem aqui, bebê. Eu acho que você cagou. Espera aí, bebê, eu já volto. Vamos limpar a bebê. Vamos limpar a bebê. Tchau, 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 tchau. Você quer brincar? Tchau, 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 tchau. Você quer brincar? Você quer brincar? Júlio, eu já volto. Júlia, o que você está fazendo? O bebê, o bebê, o bebê, o bebê chegou. O bebê chegou. Olha, a bebê é,führíe, o bebê. Olha... Ei, o abbadinho vai adorar a festa. Outro é fino. Não é difícil. Feliz aniversário! Cumpleaños, feliz! Cumpleaños, feliz! Cumpleaños, querido! Cumpleaños, feliz! Cumpleaños, feliz! Cumpleaños, feliz! Ok, já volvemos! Cumpleaños, feliz! 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 ¿Qué? Cumpleaños, feliz! Cumpleaños, feliz! Cumpleaños! Cumpleaños, feliz! Mas tem que ser coisa de terror, não coisas fofinhas! Oh, não! Já vou! Não! Não! Oh, sim! Bingo! Ok! Ai, o que será ele vai fazer? 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 Hurray! Entra, entra! Hallelujah! Vamos começar a festa! Olha a facinha Vamos dar o seu O que é a facinha? O que é isso? O que que é isso? Olha! Não é hora, é bola A-la Bó Bó Lá Lá Parabéns Oh, não Eu vou te ver Peguei, você veio O que é isso? 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 Se a gente deixar ele trancado ali dentro, ele nunca vai sair da nossa casa Fica aqui que eu vou lá trancar a porta, daí a gente faz barulho na janela e se esconde O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma hora depois Boa, boa, boa Come on Oh, meu Uh-oh Ah, esse boi não te sai da nossa casa Isso Isso Sim! Acabou! Acabou! Isso, bebê! Nós vamos espantar o boi! Errou! 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 Por isso, nunca deixe o pontão aberto! É perigoso! Errou! 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 Por isso, bebê! Não pode deixar o portão aberto! Errou! 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 Errou!